e fala galera gente eu vim trazer essa capa teclado aqui ó que eu comprei para o meu tab a 9 plus vou ensinar vocês é como ligar ele tá a capa teclado nele né aqui ó você vai nesse negocinho aqui cadê e coloca aqui ó e alimenta aqui ó peraí só um minutinho que eu vou precisar de duas mãos peraí voltei aí olha aí como é que fica tá você pode usar assim tá vendo olha aqui esse aqui ó sem empurrar aqui ele fica assim igual um notebook é menor de que tá ali vem a caneta deixa eu colocar nela aqui na caneta tá não sei que marca é só comprei mesmo deixa eu ver se já parece algo diferente aqui aqui tem umas borrachinhas ah tá eu não sei como que ela tá funcionando né olha aqui para vocês verem e esse é o cabo tá conecta no carregador gente minha mãe tá resolvendo fazer barulho agora agora eu vou tentar tentar berrar aqui que não tá dando para fazer vídeo melhorou e olha só esse é o tab a 9 plus tá olha aí as teclas e são bem responsivas tá e eu tô tentando me acostumar com números e juntos com o as letras né olha isso minha primeira a minha primeira capa teclado meu primeiro tablet da Samsung eu já tive um da fosta aqui ó vocês colocam a cadê a caneta aqui e aí 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 ó vocês guardam ela aqui e ela não carrega né parece que ela não tem bateria e fica funcionando e quando você precisar ela tá aqui e assim você fecha ele né peraí aqui ó você fecha ele você pode carregar aonde você pra onde você quiser tá e é isso aí galera parece mais uma notebook tá na posição de desktop mesmo é isso se vocês quiserem eu utilizando direitinho deixa um like pra mim é esse vídeo vai ficar assim mesmo porque não é editado tá aqui ó como prender o seu tablet peraí só pra gente ter o foco é esse aqui aqui você prende o seu tablet e é assim que ele fica preso na na capinha e é isso aí galera espero que tenham gostado se gostou seu like e não se esquece de curtir comentar ver o que que vocês acharam da minha nova aquisição de dois mil e vinte e quatro tá lembrando que eu ganhei ano passado o tablet tá de sete mil miliamperes a bateria carregador dele não é carregador rápido tá é um carregador simples eu acredito que cinco volts tá acredito eu usb se na entradinha que tenha a capa teclado né que tem um teclado é ligado na capinha na tá no tablet e é isso aí pode virar um computador para quem não tem um computador em casa ou pretende trabalhar apenas com o tablet no caso eu trabalhando né mas eu tenho notebook também eu vou começar usar ainda esse ano né eu parei ano passado porque como vocês viram né mas eu vou voltar a usar ele de novo então é isso galera se gostou seu like e fica com deus e até mais